Sobre os tipos de cabine nos cruzeiros marítimos e a cabine que a gente tem mais barata de todas, gente. O que que acontece? Esses cruzeiros, normalmente, eles são fretados por uma forma de um lugar pro outro, comprar direto na companhia marítima, comprar em agência de viagem... E aí, você quer viajar de navio? Mas você não tá com tanta grana assim. Você quer economizar. Você quer viajar de navio e você quer economizar. Como é que faz? Será que é possível? Pois é, minha gente. É sobre isso o vídeo de hoje. Eu vou dar algumas diquinhas aqui pra vocês sobre como economizar num cruzeiro marítimo. Fazer uma viagem de navio com pouco din-din. Com pouco dinheiro. Bora papear? Quem não me conhece, eu sou a Andréa do blog Top 5 Tour. Toda semana estamos aqui papeando sobre viagem em cruzeiros marítimos. Então já se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo. Bom, gente, vamos lá. A primeira dica que eu tenho que dar pra vocês é o seguinte. Sobre os preços. Os preços mudam. Mas de que forma? De um lugar pro outro? Comprar direto na companhia marítima? Comprar em agência de viagem? Mudam de um lugar pro outro? Não, gente. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falei sobre isso com vocês. E antes, há um tempo atrás, realmente era diferente se você comprava com a companhia marítima, se você comprava com a agência de viagem ou pela internet. Enfim. Hoje em dia isso não mais acontece. Os preços são exatamente os mesmos em todos os lugares, beleza? Então, se, por exemplo, a MSC tá liberando uma promoção, você tem a certeza que você vai conseguir comprar essa promoção no site da MSC, em qualquer outro site ou mesmo com a agência de viagem. E pra quem quiser, eu tenho uma agência parceira. Se vocês quiserem fazer um cruzeiro marítimo... Uns cruzeiros... Uns cruzeiros, né, minha gente? Vamos fazer vários. Que vai te dar toda a assistência necessária na sua compra, inclusive durante a sua viagem, tá, gente? Se os preços são os mesmos, o que diferencia? O atendimento. E a minha agência parceira tem um atendimento especial, tá? Clica no link da descrição e vem contar o seu cruzeirinho. Então, e os preços mudam dessa forma, de época pra época, quanto antes, melhor você comprar o seu cruzeiro. Ou aproveitar algumas promoções que saem periodicamente em todos os navios de cruzeiro pelo Brasil e pelo mundo. Pelê? Outra dica que eu tenho que dar pra vocês é optem por cabines internos. Também já falei por aqui sobre os tipos de cabine nos cruzeiros marítimos e a cabine que a gente tem mais barata de todas, gente. São as cabines internas, que são aquelas que ficam na parte interna do navio, não tem nenhuma janela, não tem nenhuma escotilha pra você olhar pro mar, ou ver se tá dia, ou ver se tá noite. Saibam que essas são as cabines mais baratas de todos os navios de cruzeiro. Quer economizar no cruzeiro marítimo? Opte pela cabine interna. Se você for viajar, MSC Cruzeiros, minha gente. Eu já falei por aqui também sobre as experiências a bordo que vocês têm, tá? Que são os tipos de serviço extra que vocês podem ter dentro do navio. A ideia é economizar. Então opte pela experiência bela, que é a experiência mais simples da MSC Cruzeiros e que você vai ter basicamente o que tem em todos os cruzeiros. Entretenimento, cabine, refeições, enfim. Experiência bela, mas baratinha. Assim como a experiência bela, você tentar conseguir tarifas, cabine garantida, que também é um tipo de desconto que existe nos cruzeiros marítimos, também é bacana e você vai economizar bastante. Vale a pena pesquisar por isso. Opte por mini cruzeiros. André, mas colocar na ponta do lápis um cruzeiro maior é mais barato do que um cruzeiro menor? Sim, gente. Se vocês colocarem na ponta do lápis, realmente, e dividir pelo número de dias, você vai ver que um cruzeiro maior sai mais barato por dia do que um mini cruzeiro. Mas se a ideia é economizar, no geral, opte por mini cruzeiros, porque não tem comparação com o valor que você vai pagar numa viagem de três noites e quanto você vai pagar numa viagem de sete noites, certo? Como economizar no cruzeiro marítimo, minha gente? Opte por cruzeiros normais e não cruzeiros temáticos. Como vocês sabem, alguns cruzeiros temáticos acontecem, principalmente aqui no Brasil, na temporada brasileira, que tem vários shows a bordo, sertanejo, eletrônico, carnaval, réveillon, enfim. O que acontece? Esses cruzeiros, normalmente, eles são fretados por uma empresa que paga pra companhia marítima e eles dão o preço. Então, o preço é deles, não é diretamente da companhia marítima. E esses cruzeiros temáticos, obviamente, por causa de todas as atrações extras que vão ter durante a tua viagem, eles são mais caros do que um cruzeiro normal, que é aquele cruzeiro que você vai ter todo o entretenimento, vai pro destino XPTO da vida, mas não vai ter os showzinhos lá. Então, se a ideia é economizar num cruzeiro marítimo, opte por cruzeiros normais e não temáticos, beleza? Mais uma dica pra um cruzeiro mais barato pra você economizar na sua viagem de navio. É quando o navio parar nos destinos, durante o itinerário dele, você descer por conta própria. Você não pegar nenhuma excursão do navio. Por quê? Porque, normalmente, essas excursões são caras e estão em dólar, tá, gente? Você pode até comprar antes, reservando antes de você embarcar pelo aplicativo, ou mesmo com o seu agente de viagem, mas se a ideia é economizar, peça por conta naquele destino e faça você um passeio que você tá afim de fazer. Pesquise sobre destino, vê que lugares bacanas tem pra você fazer durante aquele tempo que o navio vai estar parado por lá. Eu tenho certeza que dessa forma você vai economizar na sua viagenzinha de navio. Não vai ter gastro extra. Gastro extra. Não vai ter gastro extra. Outra forma de você economizar num cruzeiro marítimo é você não pegar pacote de bebidas, minha gente. Também já falei aqui, tem vários vídeos sobre pacotes de bebidas aqui pra vocês. Vou deixar tudo linkadinho aqui na descrição pra vocês verem. Pacote de bebidas, no meu ponto de vista, vale a pena pra quem viaja. Pra quem viaja. Goiaba. Pra quem bebe bastante, tá? Valendo a pena pra quem não bebe tanto assim. Veja bem, no meu singelo ponto de vista, tá, minha gente? Se vocês não concordam comigo, tá tudo certo. Mas a ideia do vídeo aqui é economizar. Então, por isso que eu tô falando isso. Entendeu? Então, só vale a pena pra quem bebe muito, tá? Então, uma forma de você economizar é você não pegar o pacote de bebidas e pagar somente pelas bebidas avanças que você consumir a bordo. Você vai deixar de ter gastos extras desnecessários. Ou necessários, mas economizando são desnecessários, certo? Entendeu? Na mesma linha do pacote de bebidas, também não pegue a internet a bordo, né, gente? Porque sim, a internet também tá extra pacote. Sabia disso? Também já contei por aqui, tá vendo? Como você perde não se inscrevendo, já se inscreve. Então, não pegue, não compre a internet a bordo, que também é caro. E o valor está em dólar pra economizar no seu cruzeiro marítimo. Se você precisar de qualquer coisa pra levar, gente, mala, produtos ou qualquer coisa, eu vou deixar o linkzinho na descrição pra vocês acessarem uma listinha de produtinhos de viagem que eu fiz lá na Shopee, tá? Tem bastante coisa que vai te ajudar. Da mesma forma, não use spa, não use cabeleireiro, não brinque em algum entretenimento pago que tenha por lá. Porque sim, temos tudo isso e é extra pacote pra você economizar no seu cruzeiro marítimo. Tem uma coisa que é perdição da vida, são as lojinhas, não é mesmo, minha gente? Principalmente pra nós mulheradas consumistas de nascência. Então, não gaste. Passa batido, ó. Bota o negocinho do cavalo e passa no corredor só pra conhecer o seu corredor. Então, entra na loja, pesquise preço, mas não compre nada, não. Beleza? Bora economizar? Também não vá nos restaurantes pagos. Também é uma forma de você economizar a bordo. Porque dentro do seu pacote de cruzeiros, você tem todas as refeições garantidas e pelo menos dois restaurantes dentro do navio. Um alacarte e um buffet. Fora esses, existem alguns restaurantes pagos de especiarias, churrasco, pizza, japonês. Enfim, dependendo do navio, tem vários que são pagos. E os preços estão em dólar. São bons, são bons, mas são carinhos e os preços estão em dólar. Então, se a ideia é economizar, vai não. Fica no basicão, que tá incluído no seu pacote, no alacarte ou no buffet, 24 horas, beleza? A forma de você economizar é você também não gastar dinheiro no cassino, minha gente. Pois é, a gente vai lá, quer brincar, se empolga e acaba gastando mais do que tá previsto. Então, entra, conhece o cassino, quer brincar um pouquinho, reserve uma quantia específica pra você fazer isso. Ou se a ideia é 100% economizar, não reserve nem nada, nem pouquinho pra fazer isso. Só passa pelo cassino pra conhecer, vê o pessoal jogando lá, passou batido, vai economizar. Outra dica pra você economizar dentro do cruzeiro é você não comprar as fotos dos fotógrafos que tem dentro do cruzeiro. Eu já falei nesse vídeo aqui sobre como isso funciona, vou deixar linkadinho aqui na descrição pra vocês, pra vocês saberem de tudo. As fotos ficam lindas, maravilhosas, fotógrafos, profissionais, tripulantes que estão ali trabalhando. Mas você não comprar isso é também uma forma de você economizar a bordo, beleza? Outra forma de você economizar a bordo, dentro do seu cruzeiro marítimo, aliás, dentro não, porque você não entrou ainda, porque eu vou falar agora. É você não comprar passagem aérea junto do cruzeiro, minha gente. Você pode comprar, você pode comprar. Se o valor tiver bom, se valer a pena ou qualquer coisa assim. Mas por quê? Porque se você não comprar passagem aérea junto, você vai poder fazer isso na hora que você quiser. Como o valor das passagens aéreas, eles variam muito, você pode pesquisar durante um tempo. Aproveitar suas milhas, se você tiver inscrito em algum programa de pontos de alguma companhia aérea, pra se deslocar até o porto, né? Passagem aérea pra você comprar, né? Pra você se deslocar até o teu porto de embarque. Então evite fazer isso, só se valer a pena. Que daí você vai economizar no cruzeiro marítimo. É isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho